Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica, falar de fulano De ciclano mais ainda Prosperreca é tchau Pra inveja é tchau, tchau Tchau, tchau Bye bye Prosperreca é tchau Pra inveja é tchau Já fui, já fui Prosperreca é tchau Pra inveja é tchau Já fui, já fui Bye bye Prosperreca é tchau Pra inveja Tá ligado, né? Já fui, 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 bye bye Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica, falar de fulano De ciclano mais ainda Ah, 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 ah Prosperreca é tchau Pra inveja é tchau Já fui, já fui Já fui, já fui Prosperreca é tchau Pra inveja é tchau E já fui, já fui Prosperreca é tchau Pra inveja é tchau Já fui, já fui Já fui Pra inveja é tchau